Beleza gente, estamos aqui no primeiro vídeo do ano As galinhas estão soltas aqui em cima Todo mundo passeando aqui, se escando na grama E vamos falar aqui, novo estilo de venda de animais E mostrando aqui, vamos fazer venda também de ovos de uma forma muito específica Aqui ó, tem esse macho aqui, um macho de New Hampshire Que veio lá de Viçosa Vou fazer venda desse bicho aqui, dessa forma Quem quiser comprar ovos pra mim, única e exclusivamente será vendido ovos Pra quem for aqui de perto ou vier buscar os bichos E eu vou vender inicialmente os machos Esse macho, por exemplo, aqui de New Hampshire Vai ser vendido Todo e qualquer macho que sobrar aqui no meu criatório Que normalmente um criatório tem excesso de machos Porque é um macho pra cada dez fêmeas que a gente utiliza Então sempre dá excesso de macho As galinhas estão todas bem espaçadas aqui É uma GLZ das poucas que sobrou aqui Aí tá aqui os bichinhos, tá todo mundo escondendo Já do sol, choveu aqui hoje já Aí eles estão escondendo, ficando mais mocados aqui, né? Na sombra e tudo Cadê o machinho? Ele Tá aqui ó Esse New Hampshire aqui, por exemplo Vai ser vendido E depois eu vou vender ovos de New Hampshire Pra quem levar, por exemplo, esse macho Vou vender ovos pra quê? Pra pessoa tirar fêmeas pra utilizar com esse macho Então os ovos não vão ter parentesco direto com esse macho Vão ser ovos da linhagem que eu trouxe de fora, lá do Rio Grande do Sul Aí a gente já garante que não vai ocorrer a consanguinidade E que vão gerar excelentes filhotes futuros Esse é o cuidado que a gente tem Pra fazer a genética e fazer as cruzas da forma correta A Zagaia tá lá, ó, solta junto com as galinhas aqui A Zagaia é meu cortador de grama Trabalha tanto lá em cima quanto aqui, né? Vocês já sabem disso Tá sempre trabalhando aí, ó Não trabalha de graça não, viu? Ela tá aproveitando a comidinha dela aí, ó Graminha verde e ela pastando Aí as galinhas todas bem espalhadas aqui É o macho aí de novo Esse macho, como eu falei Vai ser para venda Né? Um macho lindão, ó Né? Quem quiser pode entrar em contato comigo Procura o WhatsApp aí Eu não vou ficar dando o WhatsApp assim, não Porque... Procura nos outros vídeos meus Que eu sempre tenho Um ou outro É... O meu número tá por aí E também Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz Se inscreve aí no canal E procura nos outros vídeos O meu WhatsApp Viu? Aí, ó Acabei de fazer coisa que eu nunca tinha feito Pedir gente para se inscrever no canal Tá bom, gente? Aí, ó Machinha aí Dando um rolê Então É... Revendo o que eu vou fazer Esse macho é para venda E só quem levar Um macho daqui Que vai Comprar Ovos Ou eu vou entregar ovos Pra Seguir na criação Da raça Pra não ter consanguinidade E não se fazer Aquilo que eu falo Que não se deve fazer Em potes alguma Pegar uma dúzia de ovos E Fazer Crias com essa dúzia Apenas Direto Tem que ter uma certa Diferença De linha de sangue Ok? Então Vai ficar Dessa forma Levou o macho Abre Possibilidade Para pegar Robos galados Aqui comigo Tá? Se for Só para comprar Robos galados Não vou efetuar a venda Tá bom? Aí O pessoal Que são meus parceiros Aí já Já sabem Como que eu trabalho A seriedade Que a gente tem No que a gente faz E Essas pessoas Que Levarem os machos Aqui Que vierem Buscar os machos Não enviam animais Eles Já vou É Colocar Automaticamente Na linha De parceiros Também Porque vai sair Muita coisa Boa aqui Né? É capaz De sobrar Até machos Galos De De linha de sangue Importada Também Futuramente Viu gente? A Cronologia Que ocorre Em criação Não é a mesma De internet Que você Puf Ligou Já tem Coisa de exposição Não Um tempo A se cumprir Amadurecimento Dos animais Eu vou analisar Os bichos Né? Ver quem Que 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 eu vou Ficar Aqui em casa Pra montar Plantel Quem que eu Vou vender Né? Mas as pessoas Que comprarem Bicho Com a gente Tudo Vão se tornar Gente aí Da parceria E normalmente Os nossos parceiros A gente Traze eles Na cozinha Isso é que eu falo Tá bom? Então fica com Deus Gente Aberta então Uma novidade Que é Compra de machos Para futura Compra de ovos Galados Tá? E seguindo Da forma Mais correta Para se Efetuar cruzas Como eu sempre ensino Tá bom? Então falou gente Aquele abraço O ano que se inicia Que seja Formidável Pra todo mundo aí Ok? Até mais Então Tchau Tchau Até mais Tchau 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 Tchau